Olá pessoas encantadas! Sejam mais uma vez bem-vindas ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a mediunidade e eu espero que esse vídeo seja um divisor de águas na sua vida. Depois que nós lançamos aquele vídeo sobre os 10 sintomas das pessoas que possuem mediunidade ostensiva ou uma mediunidade muito forte, nós percebemos que as pessoas estão sofrendo com essa mediunidade. Mas nós hoje vamos falar sobre uma outra forma de encarar isso que pode mudar radicalmente a sua visão sobre a mediunidade, a sua experiência de vida, se transformar completamente. Fique comigo, é depois da vinheta. Muitas pessoas associam a mediunidade com religião, com espiritismo e acham que por serem médiuns, talvez elas precisem trabalhar no centro espírita, ou desenvolver a sua mediunidade, ou no kardecismo, ou talvez na Umbanda. E muitas pessoas se sentem assustadas com isso, não querem trabalhar ou às vezes por não quererem também se sentem culpadas. Neste vídeo eu vou falar como nós bruxos encaramos a nossa mediunidade. Nós bruxos entendemos que a mediunidade é um dom natural, não tem nada a ver com religião. Algumas religiões utilizam a mediunidade das pessoas para se comunicar com seus guias espirituais e até mesmo com as pessoas que já se foram. Mas uma pessoa médium não precisa obrigatória bem seguir esse caminho caso ela não queira. É claro que existem pessoas que querem e que elas sentem que vieram para isso, elas receberam um chamado para isso, mas nem todas as pessoas sentem ou estão preparadas para isso. Isso vai exclusivamente da vontade de cada um de querer seguir esse caminho ou não. A mediunidade é uma coisa natural que nos liga com os sinais do universo, que nos liga com o universo, nos conecta com tudo o que existe. Não apenas com entidades, com guias, mas também na parte de receber sinais do universo, perceber as energias do universo e várias coisas. Isso é uma coisa muito natural e que faz parte da nossa evolução e vai fazer cada vez mais, porque agora nós estamos na nova era, na era de luz, como dizem. Isso significa o que? Significa que nós estamos passando agora por uma parte da galáxia onde recebemos mais luz e quanto mais luz a gente recebe, mais vidência, mais mediunidade, mais desenvolvimento espiritual a gente tem. Então, cada vez mais a nossa mediunidade, os nossos dons paranormais vão se aflorando. As pessoas têm diferentes modos de utilizar a sua mediunidade e diferentes maneiras de se conectar com elas. Algumas são videntes, a outras são médios de incorporação, a outras presentem, mas, de maneira geral, todas as pessoas são médiuns mais ou menos desenvolvidas. Algumas pessoas receberam um chamado para trabalhar na Umbanda, trabalhar incorporando, psicografando com guias espirituais, mas nem todas. No entanto, mesmo uma pessoa que não recebeu esse chamado pode ter guias espirituais na sua coroa, como dizem quando as pessoas vão no centro espírita. Porque quando a pessoa é médium, os espíritos percebem essa mediunidade, eles vêm pelo astral, pela aura da pessoa, vamos dizer assim. Então, eles se apresentam, eles se aproximam, porque eles precisam trabalhar também para evoluir. Então, você vai atrair guias espirituais de acordo com a sua energia, com a sua crença, com o seu tipo de mediunidade. Isso é completamente comum. E não quer dizer que você tenha que trabalhar obrigatoriamente incorporando só por causa disso. Você pode escolher ou não. Ou também você pode resolver, por exemplo, tratar do guia, acender luzes, né, velas para eles, dar oferendas e fazer pedidos sem incorporar. Isso vai de você e você não precisa se sentir culpado por causa disso. Muitas pessoas encaram a mediunidade como uma maldição. Ah, eu não tenho paz, eu não quero mais ver espíritos, mas eu vejo, não tem como se livrar disso. Se eu não desenvolver, se eu não for no centro trabalhar, isso nunca vai acabar. Isso não é verdade. Você pode trabalhar a sua mediunidade através de exercícios, de rituais espirituais. Você pode cuidar dos seus guias espirituais em casa e não tem nada a ver. Você vai e continua vendo, não tem como fechar a mediunidade. Isso aí também é uma lenda, não tem como. Eu tentei muitos e muitos anos, até que eu resolvi me conformar com isso. Eu vejo espíritos e é bom ver espíritos, porque assim eu posso me prevenir, eu posso saber o que está me atacando ou o que está me ajudando. Então é melhor a gente se conformar com isso. E a gente não vê só coisas bonitas, né? Também a gente sai na rua e o que passa na nossa frente a gente vê não é só coisa bonita. A gente vê coisas bonitas e feias. E o médium também vai ver espíritos bonitos e feios, vai ver de tudo. O fato de você atrair visões ruins, de você atrair energias ruins e entidades que te atacam não está ligado exatamente com a sua mediunidade, sim com a energia que você emana ou se alguém mandou algum feitiço para você, alguma entidade te atacar. Mas se você é uma pessoa que está com uma energia densa, que vive reclamando, xingando você também vai atrair energias nocivas e entidades nocivas. Então se você quer melhorar o nível de entidades que você atrai, é você se melhorando, melhorando a sua energia pessoal. Se você quer atrair boas energias, boas entidades, então você tem que elevar o seu nível energético. A sua mediunidade não tem culpa disso, é você que está sendo culpado e está atraindo coisas ruins. Ou alguém enviou alguma coisa para você e você está se deixando afetar, baixando o seu nível vibratório. Porque as entidades elas atuam no nosso mental, elas não tem um corpo físico. Então elas vão atacar os nossos pensamentos para abrir brechas e tomar conta da nossa mente. Então é a gente que tem que estar sempre se policiando para saber o que vem de nós e o que não vem de nós. Nós bruxos também acreditamos que nós somos os donos do nosso corpo físico e por isso nós somos os chefes do nosso corpo físico. A gente, mesmo tendo contato com espíritos, com entidades, a gente não vai fazer tudo que eles mandam porque eles estão dizendo e a gente tem que ser submisso a eles. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa consciência e a gente sabe o que é bom e o que é ruim. Então a gente vai julgar antes, a gente não pode ser aquele cego que obedece. A gente tem que ver o que a entidade está nos dizendo e se é boa ou não aquilo. A gente tem que ter discernimento. E através desse discernimento nós vamos saber se a entidade com a qual estamos lidando, se ela é boa ou má. Dependendo do que ela nos diz para fazer, do que ela nos propõe, a gente vai saber se ela é boa ou má. O principal motivo que eu vejo pelo qual as pessoas sofrem é o medo e o pavor que elas sentem acreditando em tudo que as entidades falam. Geralmente a entidade, quando ela vem nos atacar, ela vem mesmo nos ameaçando. Muitas dizem que a gente vai morrer, que a gente tem um ano de vida, dois anos, que vai nos destruir, que vai matar as pessoas que nós amamos. E elas sempre vão nos atacar no ponto fraco. Mas a gente não pode acreditar. Para você não ser afetado por essa mediunidade de uma forma negativa, você tem que entender que a mediunidade é um dom que nós temos de nos conectar com tudo que existe, com entidades boas, más. Enfim, de perceber o que está ao nosso redor. Alguns ouvem, outros veem, outros sonham, outros percebem energia. Mas enfim, a gente tem essa sensibilidade. Essa sensibilidade é a nossa mediunidade. Se a gente percebe energias boas ou más, a gente não deve acreditar cegamente. Mas perceber o que estão enviando para nós, o que está nos afetando de alguma forma. Então a gente tem que olhar como se fosse uma terceira pessoa. Sem entrar em pânico, pensar isso está acontecendo. Então eu tenho que me precaver, eu tenho que tomar um banho de ervas, eu tenho que fazer um banimento, eu tenho que fazer um ritual para me livrar dessas energias. Ou às vezes são coisas boas que a gente pode aproveitar os ensinamentos, aproveitar oportunidades. Às vezes a gente sente que chegou o momento de fazer alguma coisa, que o momento está bom, que está propício para algum projeto. Alguma entidade vem e fala. Outras entidades, às vezes, aparecem feias também para nos avisar de coisas. É a forma que elas encontram para a gente perceber que tem algum perigo à vista. Nem tudo é ataque, nem tudo é o fim do mundo, a gente não vai morrer. As pessoas têm muito medo disso. Ai, a minha vida está acabando, eu estou à beira da morte. Não é assim. A gente tem que olhar e perceber e avaliar a situação como uma terceira pessoa. Como se você estivesse vendo um filme. Então, você tira os seus pensamentos, não entre em pânico, não fique com tanto medo assim, porque você teve uma experiência com uma entidade ou alguma coisa que você viu. Primeiro, mantenha calma e avalie. Então, vamos levar em consideração que feiura não nos assusta e nem ameaças. Porque entidades malignas vão vir com ameaças, mas a gente tem que levar em consideração que sim, as entidades podem nos afetar, mas elas vão afetar mais se a gente deixar, se a gente estiver com a nossa mente fraca. Então, a gente vai perceber aquilo e vai se cuidar, não vai ignorar, deixar de lado. É importante a gente se cuidar, mas também elas não são Deus que pode fazer tudo o que elas querem. Elas vão crescendo, elas vão adquirindo energia a partir do nosso próprio medo, daquela adrenalina que a gente vai desprendendo e das pessoas e da energia que a gente vai emanando. Se eu estou aqui super atacada, a entidade vai me atacando, ela me desequilibra, então eu começo a ficar irritada, eu começo a emanar uma energia ruim, eu começo a brigar com as pessoas, aí as pessoas também começam a sentir o mesmo tipo de energia e vibrar na mesma vibração que eu, e essas entidades vão sugando, sugando, sugando e cada vez mais elas vão ter força para fazer o que elas querem com a gente, para elas obrigarem que a gente faça coisas ruins na nossa própria vida e na vida dos outros, através dos nossos atos, porque elas não têm um corpo físico. Dificilmente uma entidade tem uma força assim de atuar no campo físico e quando tem, são momentos muito rápidos, que ela precisa de juntar muita energia para fazer um efeito físico. Geralmente precisa de um médium de efeito físico que doa essa energia para ela. Então a gente pode evitar os ataques, a gente pode evitar as coisas ruins não dando energia para as entidades e se precavendo, limpando o ambiente, limpando a nossa aura e não emanando energias ruins. Então se você viu uma entidade, não fique se queixando, não fique se achando uma vítima da vida ou achando que vai morrer ou acreditando em tudo que eles dizem. Você viu, você percebeu, agradeça ao universo, agradeça a este dom que você tem e tome as providências para eliminar aquele ataque. Ou então agradeça por aquela entidade que veio para te ensinar algo, para te alertar, porque a nossa mediunidade a gente vai ver tudo, vai perceber todo tipo, boas e más. Mas principalmente a gente deve manter a calma e avaliar o que está acontecendo de fato ao nosso redor, energeticamente e espiritualmente. Sobre a caridade, o que nós bruxos pensamos sobre a caridade? Isso é uma faca de dois gumes. Eu vejo muitos médiums dizendo, ah, eu tenho que dar de graça aquilo que eu recebi de graça, que esse dom eu tenho, eu sou obrigada então a trabalhar para fazer caridade. Está errado. Por quê? Porque todos nós somos iguais, todos nós possuímos dons e nada é de graça. A gente passa por um processo até a gente desenvolver esse nosso dom. E todas as pessoas podem desenvolver. A partir do momento que você acha que você é superior a outro, você já está errado. Todos nós somos iguais. Então eu não sou obrigada a fazer nada para você se eu não puder, se eu não quiser. Então ninguém é obrigado a nada. Você pode sim ajudar as pessoas dentro da sua possibilidade, não que você seja obrigado. Outra coisa, ajudar demais você atrapalha a pessoa. Pense em comigo. Você começa a assumir a vida da pessoa. Aquela pessoa, ela deixa de desenvolver. Porque ela vai buscar em você o refúgio sempre, o auxílio. E você está sempre dando de mão beijada para ela. A maior caridade que a gente pode fazer é ensinar. Porque a pessoa não vai ficar dependente de você. Ela vai aprender. Ela vai aprender para sempre. Ela vai aprender a se defender. Ela vai aprender e vai ensinar outras pessoas. Então isso é caridade. No momento que você fica todo dia, toda semana dando passe, toda semana ajudando a pessoa energeticamente. Você está perdendo a sua energia vital que demora para você repor e você está adquirindo karma da pessoa. Você está comprando a briga espiritual da pessoa e ao mesmo tempo você está travando também o desenvolvimento da pessoa. Então é por isso que não pode fazer tudo assim de graça sem ensinar nada. Você precisa ensinar a pessoa para que ela não seja dependente de você. Você não é superior a ninguém. Todas as pessoas têm mediunidade, podem desenvolver e podem usar seu dom. E isso é a maior caridade. Ensiná-las. Porque o dia que você não estiver, ela vai saber se virar também. Então pensem bem no tempo de se tornar escravo dos outros, porque isso não dá certo. A caridade começa em primeiro lugar dentro da sua casa. Você tem que estar em harmonia dentro da sua casa, no seu lar, com a sua família. E não pode dar mais do que você possui. Você não pode dar o seu tempo, a sua atenção, a sua energia mais do que você possui. Porque senão você vai se sentir sugado e desequilibrado e a sua vida não vai pra frente. E é por isso que a gente vê muitas pessoas por aí que só fazem caridade, caridade, caridade e nada dá certo na vida deles. Por que será? Para nós, bruxos, a mediunidade é uma bênção. Ela é uma ponte entre nós e outros mundos. Existem outros mundos de diversos níveis mais ou menos evoluídos. E nós podemos nos conectar com eles, aprender com eles, interagir com eles, encarando-nos de uma forma natural. A mediunidade é uma coisa natural do ser humano e no nosso mundo existem muitas portas para outros mundos. Esses espíritos que a gente vê são apenas pessoas de outros mundos, com outros costumes, outras formas. E é sempre um grande aprendizado a gente ter contato com esses seres. Ao mesmo tempo, a gente pode também perceber sinais do universo, dos planetas, das estrelas, do tempo, do clima. A gente percebe em tudo ao nosso redor. A nossa mediunidade se abre para tudo. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu sinto essa energia, assim, quando vai acontecer alguma coisa desse tipo. Ó, eu vou receber uma notícia de alguém, ou alguém está para morrer. Eu sinto essa energia quando algo está para acontecer. A gente vai aprendendo a associar isso com as coisas da nossa vida. Isso também é mediunidade. Ah, eu sinto esse cheiro quando vou receber uma notícia de alguém que está distante. Ou escutei como se fulano falasse comigo. Às vezes, a pessoa pensa e a gente capta que ela está com saudade, ou que ela vai entrar em contato com a gente. Logo, o telefone toca. Isso é mediunidade também. E se a gente não encarar a mediunidade como um fardo, a gente se acostumar com ela, a nossa vida vai fluindo cada vez melhor. A gente vai vendo as coisas com mais naturalidade, vai percebendo mais os sinais do universo, vai crescendo espiritualmente também. Então, eu sugiro que a partir de hoje você comece a olhar com outros olhos, porque muitas vezes a gente já tem um preconceito, né? A gente já tem uma opinião formada de que a mediunidade é um karma horrível, que é uma coisa terrível, que nós vamos sofrer, que nós somos escravos e as coisas não são bem assim. A evolução é que a gente vai ver cada vez mais, vai se comunicar cada vez melhor. Então, pare de ter tanto medo de se sentir a vítima do universo e venha estudar conosco, porque a imandade dos magos agora está ativa aqui no canal Universo Mágico. E nós vamos trabalhar todas essas coisas para que você possa também evoluir, vencer os medos, vencer os preconceitos e todos esses tabus que colocam sobre a mediunidade e sobre a espiritualidade para as pessoas leigas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e não fiquem de fora da Irmandade dos Magos. Beijo para vocês e até a próxima!